Turma, espia só, ali o companheiro vai passar arrochado pra não atropelar aquele beiseu, mas como pode? Acompanha o vídeo que você vai entender. Ali, pra quem não conhece, esse daí é o Ricardo Buschini, muito famoso em realizar conteúdo parecido com esse, onde ele realiza os procedimentos pra curar o animal, inclusive laçando. Ali eu quis reagir a esse vídeo pra mostrar pra vocês a situação que aconteceu com ele, aonde o animal ali bate na mãe dele e cai e a ego quase passa por cima. Mas é esse daí que a gente vai falar agora. O cavalo, pra quem trabalha com a tropa vai entender o que eu vou falar agora. O cavalo, muito difícil de acontecer dele pisar num animal que cai no chão, ou então quando ele tá andando, geralmente a gente fala, cavalo não pisa em melancia, pode soltar no melancial lá que não pisa. Realmente ele não pisa em melancia e não pisa no animal quando ele cai desse jeito aí. É pra vocês verem. Uma vez aconteceu comigo de estar lidando com um gado dentro do cerrado, tava eu e um companheiro amigo do meu pai, a gente lidando com um gado, e eu peguei, né, guri novo ali, caí numa ego, essa ego minha aí viva até hoje, eu caí dessa ego, e aí a gente tava dando aquele trotinho, bati na gaiada, caí no chão, a ego ela bateu o pé dela bem aqui, a mão no caso, bem aqui assim, ó, e já ficou a cicatriz. Ela só cortou, só triscou e não pisou na minha cabeça. Mas o animal tem a ponta do casco fino, deu aquele corte pra vocês verem como que é. É cabuloso, né não, turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo.